Bom dia. Bom dia a todos e a todas. Quero saudar a este meu querido amigo, Paulo Afonso Ferreira, vice-presidente da Confederação Nacional da Indústria, e que neste ato também representa o nosso querido companheiro Robson Andrade, que justificadamente não pôde comparecer a esta abertura. Quero saudar a outro querido amigo, Daniel Annenberg, secretário municipal de tecnologia e inovação da cidade de São Paulo. A outro querido amigo, que é o Paulo Rabelo de Castro, presidente do nosso BNDES. Nossa querida amiga e companheira, Heloísa Menezes, diretora técnica do SEBRAE. A outro querido amigo e companheiro, Vinícius Lages, diretor de administração e finanças do SEBRAE. Eu quero saudar meu amigo Pedro Wontzokowski, um dia ainda acerto falar o nome dele. Líder da mobilização empresarial pela inovação, em nome de quem eu quero cumprimentar a todos os membros da MEI. Quero saudar o Luiz Otávio Pimentel, presidente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, INPI, e outro querido amigo, o Marcos Sintra, nosso presidente da FINEP. Queria saudar a todos os presidentes de Federação da Indústria e do Sistema Indústria aqui presentes, na pessoa do nosso querido amigo Olavo Machado, presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. Quero saudar o Vitor Tioqueta, diretor-superintendente do SEBRAE Paraná e presidente da Associação Brasileira dos SEBRAEs Estaduais, a base, em nome de quem eu quero cumprimentar a todos os dirigentes do Sistema SEBRAE que tanto nos têm apoiado nas nossas ações. Quero saudar a outro querido antigo amigo e companheiro, Alencar Burte, presidente da Associação Comercial de São Paulo e da FACESP, a Federação das Associações Comerciais. Conselheiros do Sistema SEBRAE, do ecossistema de inovação em todo o Brasil, startups, empresários e empreendedores, palestrantes nacionais e internacionais, a imprensa, minhas senhoras e meus senhores. Primeiro quero cumprimentar o nosso querido Paulo Afonso pelo discurso. Objetivo, claro, assino embaixo em tudo aquilo que está colocado. Por isso que estamos juntos nessa empreitada. Desde 2012, né, Eluísa, que nós fizemos a junção de esforços para que o SEBRAE entrasse dentro deste processo do Congresso de Inovação comandado pela indústria. Até porque, representando o universo da micro e da pequena empresa, nós temos ali o celeiro da criatividade. Porque nós sabemos que, hoje, o papel dos pequenos é fundamental na inovação. Porque a inovação vem da criatividade de pessoas. E, hoje, essas pessoas, para poder criarem, elas precisam estar em um ambiente favorável, em um ambiente em que ela possa explodir na sua criatividade, sem carregar os encargos nas costas de uma burocracia paralisante que nós temos em nosso país. Por isso, a entrada do SEBRAE, dentro da filosofia do simples, atuando em termos da melhoria do ambiente de negócios. Porque não adianta só assistir o pequeno empresário dentro da sua atuação. Nós precisamos, antes de mais nada, criar um ambiente favorável e não um ambiente hostil para quem quer empreender. Procuramos através do simples, que é uma conquista, é uma vitória. Aliás, tem muita gente que critica o simples, que diz que o simples impede as empresas de crescerem. Porque, de fato, quem sai do simples cai no complicado. Nós não temos outra opção. E o que o Brasil precisa é de um grande simples para todos os setores, nos livrarmos dessa amarra da burocracia. E esse tem sido o nosso papel. Além de assistir, além de investir, para vocês terem uma ideia, nós, em 2017, estamos investindo cerca de 350 milhões de reais em inovação do nosso orçamento. Isso significa 35% do orçamento. Nós tínhamos a obrigação de investir 20 como patamar mínimo. Estamos em 35 e vamos a 40. para a 40.000 milhões de reais. E, por isso, não tem importância, porque aí está o caminho da grande revolução que estamos vivendo. Quando eu disse de ambiente de negócios, por exemplo, as startups que precisam dos investidores para esse processo de crescimento. Na nossa legislação, questão, se esse que está nascendo, ele tem que estar no simples, se ele recebesse o aporte de um capital, ele já perderia a condição de ser simples antes de nascer. Portanto, totalmente contra a filosofia da visão do que é uma startup em termos de crescimento. Nós conseguimos mudar a legislação e, agora, pela primeira vez, nós já podemos ter os investidores, os investidores anjos, sem medo de investir nesses pequenos negócios que é onde está o cerne do processo de inovação. Outro aspecto fundamental é a aliança dos grandes com os pequenos. Nunca, como agora, os grandes precisaram dos pequenos para fazer esse processo de desenvolvimento. Só que nós tínhamos uma legislação da terceirização, que era uma coisa retrógrada, absurda, e que, graças a Deus, agora, foi aprovado. Ou derrubamos aquela maldita súmula do Tribunal do Trabalho que proibia a terceirização em atividade fim, sem explicar direito o que é isso. E o que nós precisamos? E o que nós precisamos hoje, com muita clareza, é exatamente esta integração daqueles pequenos vivendo um novo encadeamento produtivo dentro do campo da inovação. É o pequeno se juntando ao grande e o grande se juntando ao pequeno. E por que a importância do pequeno nesse desenvolvimento, Paulo, meu amigo Paulo Rabelo? Porque, na verdade, o pequeno tem que desenvolver sem burocracia. E, às vezes, as próprias grandes empresas, que têm na sua estrutura uma necessidade burocrática, ela acaba sendo impeditiva do crescimento. E, hoje, tem algo que eu estava analisando com alguma preocupação. Nos últimos quatro anos, as grandes empresas têm gerado um processo de desemprego acelerado. E, hoje, se fala de um problema de desemprego em função da crise. Só que, na verdade, há cinco anos atrás, nós não estávamos nesta crise. E o desemprego estava acontecendo nas grandes empresas. É que nós deixamos de olhar, por conta da crise, o desemprego estrutural. Ele está acontecendo em função da revolução tecnológica, sim. Do processo da robotização, que exige uma qualidade dos trabalhadores muito maior e uma quantidade muito menor. Quem tem respondido hoje pelos empregos é a pequena empresa. Nós estamos com uma explosão de empreendedorismo no país por um fato muito simples. Hoje você pega dentro de uma indústria, ou dentro de uma universidade, e pergunta para o jovem, você quer um emprego? Cria um. Cria um. Ou seja, dentro da universidade, já tem esse conceito. Eu preciso criar o meu emprego. Agora, o mais importante. Eu estou falando de um ambiente mais de elite. Agora, esse empreendedorismo está no povo. Está nas periferias das grandes cidades. Está dentro das favelas. Nós agora acabamos de lançar um projeto que é o Favela Mais. Que é um projeto que a gente está indo até em parceria com a Prefeitura de São Paulo, vamos fazer com a Prefeitura do Rio, para regularizar toda a atividade econômica dentro das favelas. Porque ali podem estar também talentos que precisam do nosso investimento. Porque talento não vem de família, não vem do dinheiro, vem da pessoa, daquele indivíduo preparado para crescer, desenvolver, criar riqueza. Portanto, meus amigos, neste fabuloso mundo da inovação, em que nós, aqui no país, estamos dando uma forte demonstração de força. A nação brasileira é forte. Eu, há 30 anos atrás, eu falava a respeito do triângulo de ferro, falava das amarras para o nosso crescimento, falávamos da presença excessiva do Estado, nós falávamos da burocratização, nós falávamos da carga tributária. hoje voltamos e eu revendo o que disse há 30 anos atrás. Não mudei nada. E aí eu pergunto, mas será que em 30 anos nada mudou? A resposta é muito simples. A nação mudou muito. O Estado mudou nada. E o que nós enfrentamos como crise hoje? A crise é um choque da nação com o Estado, com a nação pedindo passagem para cumprir o seu grande destino no futuro. E não adianta, gente, não haverá outra intervenção para a mudança, se não através da política. Não adianta esperar nada que venha pelo judiciário, que venha. Não, é política a solução. E não adianta nós ficarmos de costas, de costas para este processo. Nós, como nação, temos que colocar claramente a nossa posição para as grandes mudanças que fazem com que o Estado tenha que ter o respeito pelo desejo de crescimento de uma nação. Vocês todos que aqui estão representam este desejo. Só que ele tem que, agora, sair do silêncio e nós nos colocarmos em movimento juntos. como juntos, Paulo, nós estamos aqui. Vamos manter essa nossa unidade, porque a nação vai prevalecer. bom congresso a todos. Muito obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.